Vem cá, quer aprender estratégias para gabaritar a prova do concurso dos bombeiros do estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, especialista em concursos na área de segurança pública. Uma boa tarde a todos e vamos com tudo. Nessa aulinha de hoje eu vou te ensinar através de um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos a serem aprovados em todo o Brasil. Eu vou te ensinar, preste atenção, estratégias valiosas para você gabaritar matemática no concurso da CB Emerge. Então, repete aí na sua casa, para cima deles, é isso aí, guerreiro, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, vamos lá, família. Para cima, para cima deles. Mas eu sei que você é aquele aluno pessimista e deve estar aí se perguntando, né? Mas, Marcão, mas isso é possível? Família MPP é totalmente possível. De boa, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tria de dométodo MPP. O que é a tria de dométodo MPP? É a nossa metodologia de ensino. São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver. Através de muitos exercícios, faz você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática, mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Se nós não estivéssemos vivenciando a história linda do MPP, a aprovação dos nossos alunos, cara, eu não estaria aqui falando com você. Pode ter certeza disso. Eu não estaria aqui no nosso canal no YouTube dando essas aulinhas aqui para vocês. Então, a parada é séria. Se seguir o método, você vai chegar no seu resultado, você vai ser aprovado. Pode acreditar. Nós estamos vivenciando isso daqui já há mais de dez anos. O nosso canal tem mais de um milhão de inscritos. Então, é um método validado. Se você seguir a tria de doméstodo MPP, você vai chegar no seu resultado. Legal? Então, vamos lá. Agora, sem lero-lero, aplicando e aprendendo com o método MPP. Primeira questãozinha na tela e você já sabe como começa o pagode, né? Primeira coisa que você tem que fazer na questão, sem mimimi. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Observando a representação abaixo, Podemos dizer que A interseção com B união com A interseção com C é igual a... Então, pelas características matemáticas da questão, esse é um probleminha sobre operações com conjuntos. É só você olhar ali as características, ó. Interseção, união, interseção. Então, é uma linguagem matemática que está associada a quê? A operações com conjuntos. Então, você bate o olho e já sabe. Pô, apareceu esses símbolos matemáticos. Caramba, isso aí é uma questão sobre operações com conjuntos. Legal? Então, primeira parte, ok. Já interpretei o problema. Qual é o próximo passo? Sem ler ou ler ou resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, os nossos alunos, de tanto estudar, de tanto revisar a matéria, o cara já sabe. Pô, qual é o bisu para resolver essa questão? O que eu tenho que fazer para resolver essa questão? Pô, Marcão, eu tenho que analisar o diagrama. Eu tenho que analisar o diagrama de Venn. Então, eu vou matar essa questão analisando o quê? O diagrama de Venn. O que seria o diagrama? O desenho. Então, vamos lá. Ele quer saber qual é o conjunto que representa esse carinha aqui. A interseção com B, união com A interseção com C. Então, aonde eu vou encontrar esse carinha aí? Eu vou encontrar analisando... Eu vou encontrar esse cara analisando o diagrama, o desenho. Vamos lá? Vamos analisar ali o desenho? Ó, A interseção com B. Interseção com B, ó. É toda essa região aqui, ó. É toda essa região aqui, ó. Que eu acabei de pintar, ó. É toda essa região aqui. É visual, ó. A interseção com B. Então, quais seriam os elementos do A interseção com B? Zero e dois. Agora, eu vou analisar A interseção com C, ó. É tudo no desenho, ó. Seria o dois e o três, ó. A interseção com C seria o dois e três. Então, quais os elementos que vão representar esse conjunto aí, ó. A interseção com B, união com A interseção com C. É a galera que está nessa região amarela. Então, seria o zero, o dois e o três. Legal? Olhando ali as opções, ó. Gabarito, letra B. Tranquilaço, ó. Letra B de beleza, Marcão. Eu entendi essa bagaça. Então, primeira questãozinha foi para a conta. Vamos lá. Passamos para a próxima questão, ó. E você já sabe, né? Como é que começa, como começa, né? Sublinhar para interpretar, ó. Método 2,50 níveis, ó. Uma loja de outlets resolveu inovar nos descontos. Ó, Black Friday, ó, Black Friday. Lá, todos os produtos já estão com 30% de desconto em cima do preço da etiqueta. E quem paga no Pixi ganha mais 10% de desconto em cima do valor final da conta. Bruno foi a essa loja e resolveu comprar uma camisa, cujo preço era de 120 reais e pagou no Pixi. O valor em reais que Bruno vai pagar nesta camisa é igual a... Então, vamos lá. Pelas características matemáticas, né? Pela linguagem matemática do problema, ideia do porcento. 30% de desconto, mais 10% de desconto. Então, pela linguagem matemática do problema, a tal da ideia do porcento, sempre que aparecer essa ideia do problema do porcento, você já sabe que é uma questão de porcentagem. Ideia do porcento, questão de porcentagem. E o que ele está perguntando, né? Ele quer saber qual o valor que o Bruno vai pagar, né? Mediante a esses dois descontos. Então, tudo lindo, né? Já interpretei a questão, né? Método dos 50 é isso, interpretar. Então, já tem aí pelo menos, né? 50% do exercício, metade do exercício. Porque eu já sei o assunto, já sei o que o problema está pedindo. Agora, vamos lá. Técnica R, como resolver? Estudar, revisar e exercitar. Então, no nosso curso do bombeiro, a gente já vai doutrinando ao aluno. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto cara estudar, revisar e exercitar, ele já sabe. Pô, probleminha de porcentagem. Qual é o bizu? Continha. O cara vai fazer aqui, ó, uma continha. Não precisa nem aplicar, nesse caso, de descontos. Você não precisa nem aplicar a regra de 3. É só você fazer a continha. 90% das questões de porcentagem realmente são resolvidas através da regra de 3. Só que tem situações que você não precisa, como o caso dessa questão. A ideia de descontos, sempre que a questão trouxer essa ideia de descontos, você não precisa fazer a regra de 3. É só você fazer um cálculo percentual. Em outras palavras, você vai fazer uma continha. Ó, continha de padaria. Ó, R$120. Aí, o que o problema está falando? Que o cara já tem um desconto em cima do preço da etiqueta. Então, ele vai ter aqui um desconto de 30%. Vou pegar aqui 30% de R$120. D dadou, multiplicou. Esse D, matematicamente falando, representa a multiplicação. Você está multiplicando ali. Então, como é que a gente faz essa multiplicação? Bizu, corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Então, aqui, ó. E vou multiplicar, ó. 3 vezes 12 vai dar 36. É um desconto, então vai diminuir. 120, ó. Continha de padaria, ó. 120 menos 36 vai dar 84. Aí você vai na manha do gato. Só que agora ele vai ter um outro desconto. É um outlet. Desconto de 10%. Então, vai ser 10% de 84. De novo, mantra MPP, ó. D dadou, multiplicou. Como aqui é 10%, goiabada. 10% de qualquer valor, basta você voltar a uma casa. Ó, método MPP. Então, 10% de 84 é 8,40. Ou seja, 8,4, 8,40. 84 menos 8,40. Continha de padaria, não falei? Vai dar 75 e 60. Olhando ali as opções, gabarito letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Quem está curtindo aí a nossa aula, a nossa estreia, dá um grito aí, ó. Eu, vamos lá, quero ver se a galera está animada com a nossa aula. E claro, né, aproveita esse tempinho aí que a galera está botando aí se está gostando ou não. Está colocando aí no chat. Se está gostando ou não da aula, aproveita esse tempinho para você baixar o material. É importante que você baixe o material da aula. Legal? Baixe o material da aula. Beleza? Não deixe de baixar o material da aula. Vamos embora. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar, ó. E você já sabe. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. A porcentagem de bateria de um celular desligado, mas sem nenhum uso, decresce segundo a função tal, tal, tal. Onde P de T é a porcentagem da bateria e T é o número de horas que o celular está ligado. Quanto tempo esse celular pode ficar ligado, sem nenhum uso, até que sua bateria descarregue totalmente. Então, analisando aqui, sem muito blá blá blá, essa é uma função. É uma questãozinha sobre função. E pela modelagem, é uma função do primeiro grau. Porque o expoente da variável é 1, é T elevado a 1. Então, é uma função do primeiro grau. Porque ela tem na sua modelagem uma equação do primeiro grau. Podemos também pensar dessa forma. E o que ele está pedindo na questão? Isso é o mais importante. Ele quer saber o tempo que o celular vai levar para descarregar. Ou seja, para a sua bateria chegar em um valor igual a quanto? Zero. Ou seja, ele só vai descarregar quando o valor da bateria zerar. Ou seja, quando o valor for igual a zero. Ele quer saber o tempo necessário, né? O valor da bateria ser igual a quanto? A zero. Então, já interpretei a questão. Técnica R, ó. Papum. Como resolver? Aí, vamos lá. Como resolver isso daí? Vamos utilizar o mantra MPP. O que diz o mantra MPP? Vamos ver se você lembra aí, galera que nos acompanha. Questão de função. Função rima com substituição. Questão rima com substituição. Então, a função é essa daqui, ó. P de T é igual a 100. Menos 5T sobre 2. Essa é a função. A pergunta é a seguinte. Quanto tempo leva para a bateria descarregar? Ou seja, qual é o valor na função que representa a bateria? É o P ou o T? Pô, Marcão. É o P. O P que representa a bateria. Então, qual é a jogada? Eu tenho que substituir. Função rima com substituição. Então, no lugar do P de T, eu coloco zero. Fazendo isso, eu consigo descobrir o tempo necessário para zerar a função. Então, vai ficar zero é igual a 100 menos 5T sobre 2. Tudo lindo. Aí, goiabada. Eu vou passar o 100 para o outro lado. Vai ficar menos 100 igual a menos 5T divididos por 2. Cabeça de gelo. Menos com menos vai dar mais. Eu vou multiplicar toda a expressão aqui por menos 1. Então, vai ficar 5T sobre 2 é igual a 100. Sempre que o valor da variável for negativo, você multiplica por menos 1. O 2 está dividindo. Vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 5T igual a 200. T vai ser igual a 200. Divididos por 5T vai ser igual a 40. 40 o quê? Horas. Então, para a bateria descarregar, vai levar 40 horas. Gabarito letra C. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aulinha para CB Merge. E se você está estudando para esse concurso e quer meu acompanhamento do zero ao gabarito, para você arrebentar nessa prova, matricule-se agora mesmo no nosso curso do Bombeiro. Por quê? Comprando o nosso curso, você vai ter todo o nosso suporte. E você ainda vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico, um curso de português e vai ter acesso ao nosso suporte tirar dúvidas. Legal? Olha quanta coisa bacana você vai levar comprando o nosso curso. Marcão, mas qual é o valor do curso, né? Pô, estou assustado. Então, vamos lá. Se somarmos aqui curso de matemática, raciocínio lógico e de língua portuguesa, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, promoção especial do nosso curso. Você vai levar tudo isso por apenas 327 reais à vista ou no cartão de crédito em até 12 vezes, que ficaria em 12 de 33,76. Então, se você levar para a vida real, né, pô, não dá nem uma pizza do final de semana, né, se você parcelar em 12 de 33,76. Legal? Então, no Pix, 327 ou no cartão de crédito em até 12, que você vai pagar 12 de 33,76. E comprando o nosso curso, você ainda vai levar o bônus. É isso aí, alguns bônus, ó, que preparamos para esse concurso, ó. Ó, bônus 1, e-book de matemática e raciocínio lógico com 260 questões. E-book de raciocínio lógico com 173 questões. Cronograma do zero ao gabarito, né, você também vai levar para você maratonar tudo isso em 8 semanas. E bônus 4, que é incalculável, você vai levar mais 6 meses de acesso. É isso aí, você vai ter um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Garantia de 7 dias, se você não gostar do curso, nós devolvemos o dinheiro, né, é uma regrinha. Você tem até 7 dias, pô, não gostei. A gente devolve. E um ano de acesso ilimitado. Legal? Então, família, é isso aí. Fechamos aqui mais uma aulinha. O link do curso está aqui na descrição do vídeo. A Sueli também colocou aí no chat. Se você conseguir, você que está assistindo depois, conseguir ativar, você pode pegar também no chat. E é isso. Vamos, né, reescrever a sua história. O passado não tem como a gente mudar. Agora é daqui para frente. E estamos aqui para te ajudar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó. Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. Valeu.